Nas terras de além rio, cheio de flores e prazer e luz É destinado às almas, resgatado lá não terão mais lutas nem mais cruz Pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado o brilho tirará Jesus, o rei dessas mansões tão lindas Os salvos todos com prazer abraçará Amém Lindo país, eu vejo a brisa nossa Acariciar campinas e jardins E a embalar as palmas prateadas dos perfumados vales com jasmim E enquanto o sol se põe no horizonte Eu julgo ver em sonhos este lar Vejo os amigos lá ressuscitados E todos nós ao nosso bom Jesus louvar E enquanto o sol se põe no horizonte Eu julgo ver em sonhos este lar Vejo os amigos lá ressuscitados Vejo os amigos lá ressuscitados E todos nós ao nosso bom Jesus louvar Semana Obrigada.